Engenheiro agrônomo, especialista em engenharia sanitária e saúde do trabalhador, mestre em engenharia de produção do COP UFRJ, pesquisador do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz até 1998, cedido pela Fiocruz para a Anvisa desde 1999 para exercer a função de gerente geral de toxicologia da Anvisa. Eu queria pedir também que me passasse o currículo do doutor William Weissman, que eu não tenho aqui. Eu tenho 15 minutos. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a coordenação do convite da Anvisa. Informo que estou aqui representando o diretor-presidente da Anvisa, o doutor Edicel Raposo de Mello, e também o nosso diretor José Agenor Álvares, que é o diretor-supervisor da área de toxicologia. E cumprimentar pelo evento, acho que está sendo muito rico e muito desafiador, principalmente para a gente que está em um órgão regulador que está muito distante ainda das discussões que permitem regulamentar esses produtos. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês. E cumprimentar o William, que eu tive a sorte de trabalhar junto na Fiocruz e na Vigilância Sanitária, que a gente veio já há anos, nos conhecemos. É sempre oportuno e bom a gente se encontrar nesses eventos. Bom, com relação à Anvisa, a Anvisa é uma agência reguladora, que foi criada no bojo daquela discussão, em que ela segue a Constituição Federal, a Lei Orgânica de Saúde, a Lei de Criação da SNVS. Na realidade, ela tinha o objetivo de viabilizar toda a parte regulatória, tratando isonomicamente todos os setores que estão atuando, e, principalmente, proteger e promover a saúde da população nesse âmbito. A Anvisa foi criada em 1999, ela é relativamente recente, e com esse objetivo em desenvolvimento do seu trabalho. Importante dizer aqui, que eu já tinha colocado isso para o William, a Anvisa não tem ainda marcos regulatórios desenvolvidos em relação à nanotecnologia. Isso aí é uma informação importante. Depois eu vou passar por alguns itens. Entretanto, ela já vem aprovando produtos para essa finalidade. Eu tive a oportunidade de ver aqui, nessa discussão, citações sobre a agência, e é bastante interessante, porque na estrutura de Estado você tem uma responsabilização porque libera ou autoriza produtos, que todos os produtos saem lá com a marca, com o número MS, e, no caso, o órgão regulador que, a margem ou não do conhecimento, ele aprovou um determinado produto, ele coloca toda a sua área técnica ou todos os seus gestores diante de uma decisão que, caso ela traga algum ônus, ela recai sobre aquela instituição. Então, é importante dizer que essa questão tem que avançar no âmbito da Anvisa, na medida em que a velocidade com que esses produtos estão entrando é muito maior do que a velocidade que a gente tem capacidade de dar resposta. Isso é normal, é uma questão que a gente já sabe que qualquer órgão regulador, qualquer órgão que opera com serviço, ele está sempre no estado da arte, jamais. A gente espera que esteja no estado da técnica, mas, nesse caso, a gente não está nem no estado das práticas. Então, é importante chamar a atenção para isso. O estado das práticas é aquilo que aquele, aquela empresa ou aquele grupo que gerou um determinado produto, chega, pede e você acredita. Acredita não é com o mesmo sentido que o colega do Inmetro colocou, de acreditação. Acredita porque é uma nova tecnologia, porque você tem alguns estudos e tal, mas não foi discutido amplamente para que ela pudesse fazer a sua ação. Eu, quando colocar nos desafios, eu vou abordar um pouquinho mais esse tema, principalmente comparando com a relação da biotecnologia. Ela tem características interessantes que permitem, inclusive, a gente produzir determinados avanços, que é a autonomia financeira, administrativa. Relativamente, nós temos isso, mas todo o trabalho que a Anvisa faz, é bom lembrar, ele é feito via contrato de gestão com o Ministério da Saúde. Então, você pactua ações com o Ministério da Saúde para poder desenvolver essas atividades. É uma instituição bastante complexa, é importante entender também, porque quando um determinado problema surge, uma determinada tecnologia, um determinado interesse surge, a resposta na imediata, a Anvisa hoje tem 3 mil funcionários, 1.500 estão em portos, aeroportos e fronteiras, e 1.500 estão na sede em Brasília, cuidando de análise de alimentos, cosméticos, saneantes, regulando o tabaco, fazendo toda a parte da toxicologia da qual o seu gerente, mas voltadas para agrotóxicos, principalmente, ou pesticidas. serviços de saúde, todos são medicamentos, produtos para a saúde, laboratórios de saúde pública, e laboratórios privados, que são fiscalizados, acompanhados, sangue, tecidos e órgãos, vigilância pós-uso desses produtos, para saber se eles estão causando algum problema na saúde da população, propaganda, para saber se ela está adequada ou não, e está dentro dos parâmetros legais estabelecidos, portos, aeroportos e fronteiras, toda a parte de transporte transfronteiriço, que hoje mobiliza esse grande efetivo na ponta, que é para controlar, principalmente, entradas de doenças, produtos perigosos. Também toda a relação internacional, principalmente em termos de harmonização no âmbito do Mercosul e das convenções que a gente participa, discutindo interesses do país, e coordenação do Sema Nacional de Vigilância Sanitária, que hoje é composto na estrutura por estados e municípios, nos estados, nós temos 27 vigilâncias sanitárias estaduais, nos municípios, o Brasil tem 5.500 municípios, então, dá para entender a complexidade de toda essa estrutura em que essa agência atua, com esse efetivo aqui que foi citado. E, no caso dos produtos com nanotecnologia, eles entram aqui em alimentos, cosméticos, podem entrar em saneantes, entram em agrotóxicos, medicamentos e produtos para a saúde, principalmente. Esses são os lugares onde a gente identifica, falando aí da categoria produto, sem entrar na discussão laboratória, que poderá ser auditado e outras questões, mas eles estão entrando, principalmente, por essas gerências gerais, que fazem parte da instituição. Bom, aqui é só para vocês terem uma ideia do universo, regulado, 80 mil farmácias, 450 indústrias de medicamentos, 102 indústrias de agrotóxicos, 3.702 produtores de cosméticos, 3.248 produtos para a saúde, 3.045 de saneantes, distribuidores de medicamentos, 6.627 hospitais, 2.056 serviços de homoterapia, estão sobre essa instituição, que não só avalia os produtos como Daniel Entra, como também tem que fazer toda a parte de inspeção e fiscalização dos serviços e dos produtos que são colocados e disponibilizados no mercado. Bom, entrando um pouco na questão regulatória, quando a Anvisa foi criada, muito se criticou em torno do furor regulatório, que era necessidade de regular tudo, que isso estava engessando o país. E aí começou-se a trabalhar com uma chamada agenda regulatória. E primeiro a gente estabeleceu um guia de boas práticas regulatórias, uma agenda regulatória que tivesse previsibilidade e transparência. Esse tema que a gente está abordando aqui é importante que ele entre rapidamente, mas com o levantamento que eu fiz antes de estar aqui representando a Anvisa, infelizmente ele não está colocado por nenhuma das áreas ainda como proposta de desenvolvimento de regulatório para o ano de 2011. Mas isso tem permitido, porque, na realidade, quem dá o sinalização são os outros setores da sociedade para que a gente desenvolva essas propostas de regulamento. análise desse impacto regulatório, revisão da consolidação da legislação sanitária, formação e qualificação para atuação regulatória, fortalecimento da participação social nos processos regulatórios. Para isso, a gente tem parceria com a IDEC, a Anvisa tem câmaras setoriais, ela se organiza com vários setores da sociedade para qualificar todos esses regulamentos. e também tem todo um aprimoramento dos mecanismos de consultas públicas e audiências públicas. Todas as decisões são colocadas em consulta pública e se ela é extremamente polêmica em audiência pública. Por exemplo, no caso da minha área, em que a gente faz reavaliação de agrotóxico e estamos tirando alguns produtos do mercado, vocês devem ver aí na mídia de vez em quando, o debate público é extremamente intenso, as contribuições que vêm para consulta pública são extremamente intensas para você tomar esse tipo de decisão. E acho que muita coisa que o deputado colocou aqui é verdadeira, no sentido de que você tem ainda uma pressão brutal que vem dos setores, principalmente do mercado, dos setores interessados, muitas vezes, na manutenção de produtos orientada a determinadas toxicologias, tecnologias, quando se aplica esse caso. Por essa razão, quem autoriza, quem bota o número e quem se responsabiliza tem que ter muita segurança na tomada de decisão com relação a esses produtos. Com o relato de segurança antissanitária, a gente trabalha no Programa de Boas Práticas Regulatórias com o objetivo de aprimorar o sistema. Esse programa, é bom chamar a atenção, eu não vi nenhuma das apresentações colocadas aqui, a Casa Civil tem o ProReg, que é um programa, não sei se passou batido, eu não vi, mas ninguém colocou do ProReg, que é um programa de regulamentação da Casa Civil. E que ele está alinhado com, quer dizer, ele alinha essas políticas de governo e as recomendações do SED. Existe uma relação clara entre o desempenho econômico e social de um país a longo prazo e a qualidade de seu marco regulatório. Então, toda a discussão que se passa lá, ela engloba isso, que foi muito do que os vários palestrantes colocaram. Então, hoje, a Casa Civil, que é responsável pela coordenação política de todos esses processos, ela tem esse programa, e dentro desse programa, a Anvisa foi escolhida como entidade piloto para a implantação do sistema de análise do impacto regulatório. Porque também você tem muita regulamentação que, às vezes, atrapalha o desenvolvimento de determinadas atividades econômicas. Mas é importante trazer essa informação aqui, que eu acho que ali é um espaço no qual a gente vai ter que trabalhar e discutir esse tipo de questão para poder avançar. Uma coisa que eu não coloquei antes, por mais que a Anvisa desenvolva regulamentos, resoluções, são resoluções de eleitoria colegiada, ela tem que ter ela tem que ter rebatimento de uma lei. O deputado colocou aqui a questão da legislação. Se você não tem rebatimento de uma lei, ela pode ser facilmente questionada e derrubada. Não adianta a gente querer fazer a melhor coisa do mundo em relação a produtos com nanotecnologia. E, na realidade, você não tem nenhuma legislação que regulamenta isso e que organiza essa questão. Então, é assim. Agrotóxicos tem legislação, medicamentos de legislação. Você vai ter uma série de categorias que estão na legislação dando direcionamento em termos nacionais, estabelecendo uma política para o controle, aprovação, análise e controle daquele tipo de produto. Se nós não temos isso, essa discussão fica bastante prejudicada. Então, acho que atuar junto ao legislativo, achei bastante importante o deputado estar aqui, é fundamental. Bom, vou passar essa aqui. Com relação a medicamentos, numa consulta ao setor, o pessoal tem usado um mini-guia do FDA para alguma orientação. E os estudos tradicionalmente solicitados são de cinética, biodisponibilidade e ensaios clínicos. Agora, esses dois produtos aí são dois exemplos de produtos que já estão autorizados hoje e que não passaram por uma avaliação específica como produtos que incorporam nanotecnologia. Equipamentos para saúde já tem solicitações ou discussões internas sobre autoclávio com liberação de prata e nanossessor portátil para detectar químicos, patógenos e toxinas na área de produtos para a saúde. Materiais de uso para a saúde, aparelhos ortopédicos e próteses externos e internos e sumos odontológicos registrados no país. Esses também nós já temos hoje registrados no país e que também não teriam uma regulamentação específica no caso para a sua autorização em termos de nanotecnologia. Cosméticos. Vou passar para cá. Exemplos de produtos comérgicos no mercado brasileiro. Nós temos alguns produtos comérgicos, são antirrugas normalmente, anti-sinais e com efeito analisante para a pele. Então, também nós já temos esses produtos que estão hoje colocados no mercado e que obedeceram a legislação que nós temos hoje, que é a legislação sanitária, à luz daqueles estudos que são exigidos para esse tipo de atividade. Com relação a alimentos, segue em discussão nessa área, mas não temos nada ainda. Não identificamos ainda um alimento que tem sido aprovado, pelo menos a área não conseguiu identificar, um alimento que tem sido aprovado com essa finalidade. Sabe-se que tem aditivos alimentares, exportadores de nutrientes e suplementos, materiais para embalagem de alimentos e outras aplicações. E o guia da FAO tem sido utilizado. Isso aqui já foi falado, que é o projeto de lei que fala de publicidade de alimentos, seguindo a mesma linha dos OGMs. Vamos lembrar que os OGMs também, o consumidor tem o direito de saber sobre a presença de OGM para poder escolher se consome ou não consome. Mas é um pedaço dessa história, porque a legislação maior ainda está aí, pelo que foi tudo que foi colocado, precisa de uma forma de ser construída. Agrotox também, por exemplo, na área de saneamento também não existe regulamentação de discussão. E na área de agrotox, a gente terminou recentemente a revisão da portaria 3, que vai ser uma RDC da Anvisa, que estabelece os critérios de avaliação toxicológica e classificação de produtos, mas não conseguimos incorporar nada sobre esse tema. Ela vai entrar em consulta pública, até que, se vocês tiverem sugestões, devem estar entrando em consulta pública no final do ano, seria importante caso a gente identifique algo que poderia ser incorporado a essa parte da avaliação. Já sabemos que existem alguns produtos autorizados, mas nenhum ainda tem pleito de registro no Brasil. Desafios. Política nacional e novas competências para o exercício da atividade regulatória no país e marco regulatório com relação à pesquisa, experimentação, produção, armazenamento, comercialização, fiscalização. Eu queria chamar a atenção para um aspecto que veio aqui, que foi essa situação dos OGMs, essa proposta que está no Congresso que fala em comissões. É que, no caso dos OGMs, nós tivemos experiências muito interessantes. Antes da lei de biossegurança ser aprovada, a Anvisa fazia, por exemplo, a avaliação dos estudos de experimentação para organismos geneticamente modificados usados em plantas que eram consideradas bioinseticidas. E depois que veio a lei, isso acabou. Ela passou para uma comissão. E aí, é muito importante sabermos onde se quer colocar esse tipo de coisa, se é dentro da estrutura de Estado ou se são em comissões. Porque a Anvisa, assim como o IBAMA, assim como o Ministério da Agricultura, restou aprovar os produtos que são avaliados na comissão. E não é incomum que a Anvisa, como registrante, mas que não avalia os processos, ela acabe reclamando das decisões que têm sido tomadas no âmbito da comissão, entrando com recurso, e que acaba num debate político extremamente intenso, e que eu acho bastante pouco produtivo para o país. Então, muito se falou aqui de que para quem que é essa nanotecnologia, a quem ela vai servir, o que ela vai trazer de progresso, de melhoria para a qualidade de vida, da saúde e do meio ambiente. Isso tudo, acho que muitas palestras, ontem a palestra da Helen, que foi bem clara com relação aos aspectos, ela levantou todos esses aspectos. É importante que a gente saiba para onde que rumo essa questão vai tomar. Então, eu queria deixar uma sugestão aqui no seminário, que é que se fizesse uma avaliação de como é que a estrutura de Estado hoje, por exemplo, a Anvisa avalia essa gama de produtos, não estou falando de produtos com nanotecnologia, produtos em geral. E no caso dos OGMs, eles passam por um outro caminho completamente diferente. Se fizesse uma avaliação, antes de a gente tomar a decisão de que caminho a gente quer trilhar no país, para que sejam aprovados produtos com esse tipo de tecnologia. para que não se perca a possibilidade de melhor desenvolvimento e melhor ganho para a sociedade em relação à incorporação desse produto. E redução de risco, obviamente. Mas eu estou chamando a atenção para esse aspecto por conta dessa situação que a gente já tem vivenciado no país de estabelecer diferentes formatos. A estrutura de Estado hoje, no caso, as agências reguladoras, vou pegar o exemplo de Agrotox, que seria avaliado na agricultura, no meio ambiente, na saúde, sobre os diferentes aspectos que o envolvem. Existe uma responsabilização bem clara por esses órgãos, por tudo que vai acontecer em relação àquele produto. Se ele perder eficácia, se ele danifica o meio ambiente ou se ele agride a saúde humana. Assim como você tem também tudo claramente estabelecido em relação ao arquivamento documental, o que é fundamental para ficar para a vida eterna, o que você destrói. Então, uma série de aspectos tem que ser considerado nesse debate. Então, chama a atenção para isso, porque não é uma discussão trivial. A gente tem que atuar, primeiro, junto ao Congresso Nacional, segundo, levar isso de forma muito organizada e coordenada num fórum de competitividade, ou nos fóruns que se estabeleçam, ou nos seminários, como esse está acontecendo aqui, para que a gente, de fato, consiga trazer a biotecnologia, fazendo com que a sociedade entenda que ela está agregando um benefício maior e não possíveis riscos. Se olharmos os OGMs, hoje existe uma séria desconfiança na sociedade em relação a isso, e pelas discussões também que acontecem a nível internacional, essa insegurança é dada por esse tipo de atuação que levou à construção do marco regulatório, ou da forma de avaliar, incorporar, distribuir, e fiscalizar, que está dada aí hoje. Então é isso, eu agradeço mais uma vez, a gente corria aqui, eu queria só ir para a última transparência, as outras eu acho que já foram faladas aqui, esse aqui é o prédio da Anvisa, os nossos contatos lá na toxicologia, tem a toxicologia e tem a ouvidoria, tem a central de atendimento, que é um call center, que recebe pedido de informação em todo o setor, e no caso da gerência de erotoxicologia, a gente coordena a rede nacional de informação e assistência toxicológica, e esse é um 0800 para atendimento dos casos de intoxicação. A apresentação está disponibilizada para quem tiver interesse, qualquer informação a mais é só nos solicitar. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.